Com foco nos melhores resultados, o time de Picos entra em fase final de treinos para o último jogo do Campeonato Piauiense Sub-20. No último dia 25, o Picos entrou em campo contra o Atlético Piauiense e garantiu a vaga na final com o placar de 4 a 3 definido nos pênaltis. Além da Copa São Paulo, ela dá a vaga para a Copa do Nordeste e também para a Copa do Brasil. Então, o calendário cheio ano que vem. E como eu falei, a gente vai buscar com todas as forças, conseguimos todos os objetivos que a gente traçou até o momento. Então, a gente vai buscar essa final com muita força. Ano passado e ano retrasado a gente chegou na final com a melhor campanha nas duas situações. Infelizmente, a gente não conseguiu o título, mas dessa vez eu tenho certeza absoluta que está tudo jogando a favor. A gente tem um time 100%, não temos baixa como foi das outras vezes, não temos suspensão nem ninguém fora por contusão. Então, as condições são perfeitas para a gente buscar esse título. Esta é a terceira classificação do time na final da competição e a equipe está determinada a trazer o título para casa. A gente tinha alguns objetivos traçados. O primeiro era terminar na primeira colocação do grupo. Posteriormente, a gente foi buscar a semifinal, que era o jogo mais importante, que deu a vaga para o campeonato que a gente buscava, que é a Taça São Paulo. O maior campeonato de base do mundo. E a gente conquistou. Agora a gente vai buscar, como se diz, a cereja do bolo. A gente sabe que vai ter dificuldade, porque a equipe do Piauí é uma equipe muito forte, está jogando em casa. Pelo campeonato ser somente na capital, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo. O bom desempenho no campeonato também garantiu ao time a classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro. É a maior vitrine do futebol mundial. Essa competição são 124 equipes. Eu tive a oportunidade de ir. A gente classificou nos dois anos. Eu fui somente no primeiro. No primeiro, a gente fez uma campanha excelente. Foi o primeiro time do interior do Piauí a passar de fase. Conseguimos encaixar vários atletas em alguns clubes, que hoje estão fora. Então, para mim, para a gente, foi um sonho conquistado mais uma vez, um sonho realizado. A garotada do Sub-20 vai lutar pelo título de campeões piauienses no estádio Lindolfo Monteiro, nesta quinta-feira, contra o Piauí. A gente está treinando dia a dia, para chegar lá na final e fazer uma grande partida. O grupo está bem unido, bem fechado. E vamos treinar aí. Fé em Deus, a gente sair vitorioso lá na quinta-feira. Estamos treinando forte aí, trabalhando duro para que possamos ser campeão. Tchau. 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 Tchau.